De 10 a 19 de novembro, quem passar pelo Centro Histórico de São Luís vai se deparar com uma série de atividades que reúne cultura e educação. É que nestes dias acontece a 11ª edição da Feira do Livro de São Luís. Serão vários dias de muita leitura, de muito aprendizado, de muitos livros e de muita atração cultural. Então é um evento já no calendário oficial que a gente está abraçando em conjunto com a Prefeitura e realizaremos cada vez, cada ano melhor. Este ano, o tradicional evento literário do Maranhão faz uma homenagem à memória de Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra do Brasil. Além dela ter, de fato, ser homenageada, ter motivos para ser bem homenageada, é também uma marca desse ano ser o centenário de falecimento dela. O evento este ano será promovido pelo Governo do Estado e Prefeitura de São Luís. É um importante momento na nossa cidade, já é tradição, é um grande expediente literário hoje aqui em São Luís. O lançamento oficial da Feira do Livro foi realizado no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, no centro da capital, durante coletiva. Fazer no Centro Histórico, para nós, é uma forma também de contribuir com a revitalização desse importante patrimônio do Brasil e do mundo. E aqui a gente tem a oportunidade de congregar todos os setores da sociedade. Uma feira significativa, tradicional já, no calendário cultural do Estado, da nossa capital, e que agora, por parte do Governo do Estado, como falei, tem o apoio da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, apoiando a Prefeitura Municipal, iremos certamente realizar uma grande feira para o nosso Estado e para a nossa cidade. A Feira do Livro conta ainda com o apoio de parceiros. Desde a primeira edição, participamos da feira e apoiamos como forma de valorizar aquilo que acreditamos ser uma grande iniciativa cultural da nossa cidade. e do nosso Estado.